Depois das provas, a atenção do público se voltou para esse grande palco montado dentro do parque agropecuário. E deu gente, viu? Uma das atrações foi a dupla Israel e Rodolfo. Muito bom! Eu sempre fui no show dele, gosto, e eu tô esperando a música que é do Sucesso Coração de Quatro. Dessa vez eu chamei meus amigos do interior para vir para cá, prestigiar a festa, e eles não arrependeram, tá gostando da festa, festa tá top. Os dois são de Jaraguá, mas também consideram Goiânia uma casa, já que foi na capital que eles alcançaram o sucesso. E bota sucesso nisso, afinal, o público conhece todas as músicas de cor. O pessoal de Jaraguá e da região trouxe o nosso nome aqui para Goiânia. O pessoal de Goiânia levou o nosso nome para o resto do Brasil inteiro. E vim aqui, é como eu falei no show, toda vez que a gente vem, é como se fosse a primeira vez que a gente estivesse subindo no palco. E o pessoal sempre vem com aquele calor, com aquela alegria, com aquele amor no nosso trabalho. E cantando as nossas músicas novas e estamos muito felizes com isso. Tudo que a gente grava, a gente solta aqui primeiro, né, nos nossos amigos, no pessoal que a gente tem mais contato. Então acaba que o pessoal aprende primeiro. Então as músicas novas, principalmente, quando a gente vai cantar em Goiânia, é diferente. O pessoal canta forte demais. O encerramento ficou por conta de Simone e Simária. Essa é a primeira vez que a dupla se apresenta em Goiânia, depois que Simária se recuperou de um problema de saúde. Diagnosticada com tuberculose ganglionar, ela precisou ser internada. Foram quatro meses de licença médica. O retorno está sendo gradual. Mas, apesar da frequência dos shows não ser a mesma por enquanto, a qualidade das vozes e o ritmo envolvente da dupla no palco continuam imbatíveis. O que é 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 Obrigado.